Olá, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, tá? Aproveitando aqui ó, inscreve-se no nosso canal, deixe seus comentários. Somos da empresa Sergtec, engenharia, tá? Tecnologia e inovação. Aí criamos alguns produtos destinados à linha de sistemas celulares e rádio comunicação. Hoje vamos destinar a falar das nossas cargas de RF. O que é uma carga de RF? É um elemento resistivo que simula uma antena perfeita. Então fisicamente, ó, esse equipamento aqui é uma carga de RF, ela suporta até 10 watts. Ele equivale a uma antena de RF aqui ó, tá vendo que é uma antena. Só que a antena por si própria transforma a energia eletromagnética em ondas de rádio. Em ondas magnéticas puramente, né? Só que ao ferir um rádio em transmissor, de acordo com a frequência que você utiliza, a antena tem uma resposta diferente. Já a carga, ela simula uma antena perfeita, só que ela não irradia para lugar nenhum. E como que a gente afere a potência de um transmissor de rádio, televisão, transmissor de FM? Com um equipamento desse daqui ó. É um wattímetro de RF. Então você conecta uma parte do wattímetro no seu rádio transmissor. E a outra parte você conecta uma antena, uma carga de RF, ou antena. No caso aqui, uma carga de RF perfeita. Aí você vai conseguir medir aqui com precisão, né, ó, a potência do seu transmissor. Então a carga de RF, ela é destinada a aferição de transmissores de potências, com um wattímetro. E aí você mede aqui ondas diretas e ondas refletidas. Que é a estacionária, o ROI, o VSWR, depende do linguajar técnico, né. O pessoal de telefonia, celular, né. Gosto mais de falar em SWR, VWR, tá. E já o pessoal de rádio e comunicação é ondas refletidas, ROI. Mas no geral é a mesma coisa, tá. É a potência que vai, entra na antena e vai para o ar. E a potência que bate na antena e volta de novo para o equipamento. Essa é a chamada do ROI. Ondas refletidas é quando a antena não está casada perfeitamente com o transmissor. Seja no comprimento, na frequência, né. Aí desse ponto, conexão de cabo, etc. Tá bom? E para fazer essa aferição aqui, nós criamos vários equipamentos para ligar no wattímetro aqui, tá. Desde uma carga de baixa capacidade aqui, que é 5 watts. Essa aqui, no caso, que aguenta até picos de 50 watts. Só que, como ela não tem dissipador nem nada, então o ideal é até 5 watts, 10 watts no máximo, tá bom. Essa aqui é com o conector, ó. TNC. Nós temos com BNC, UHF, macho e fêmea. BNC, N, macho e fêmea, tá bom. E SMA também. Somos empresa de engenharia. E agora vamos usar as nossas cargas de potência, ó. Essa daqui, ó, suporta até 50 watts. Aqui vai com o conector N, ó. N fêmea, mas temos com N macho, UHF fêmea. Tá, ó. Uma carga portátil aqui. Você conecta ela no wattímetro aqui e você consegue medir até 50 watts. Essa, no caso aqui, do nosso cliente já. Ela suporta até 100 watts de pico aqui. Se eu aguentar uns 5 ou 6 minutos com 100 watts, ela vai suportar. Ela só não aguenta mais por causa do calor. Ela não tem dissipação de calor. Mas até 50 watts vai tranquilo. Como nós vendemos lá pra 50 watts. Mas suporta picos de 100 watts. Tem pra ter casos especiais até 250 watts de pico. Depende da necessidade aí e o custo, né, ó. Tá bom? Tudo é dissipador. O material aqui é aço niquelado. Conector, ó. Banho de ouro interno. Aquele latão niquelado. Uma carcaça de alumínio. De alumínio tratado aqui, tá? Ele é opaco, ó. Escovado. Aí temos outras cargas aqui, ó. Temos essa carga aqui. Ela suporta aqui, no caso aqui, ó. 150 watts. Ela vai com a amostra de sinal. Com saída aqui maior que 40 dB. Temos também com ajuste fixo. De 30 dB. Então você injeta um sinal aqui e sai 30 dBs aqui. Pra você ligar num monitor de desvio. Analisador de espectro. Aí no caso de modulações AM, né. Baixa frequência. Até 27 MHz, 30 MHz. Você pode ligar no estiloscópio e medir a modulação. Que seria amplitude modulada lá, tá? E aqui, ó. Também a mesma coisa. Temos com a versão N. Aqui é um N fêmea. Temos N macho, UHF fêmea. Então, essa aqui suporta até 150 watts com saída atenuada aqui, tá? Maior que 30 dB. Uns 40 dB, seja a atenuação. E essa aqui, ó. Também a mais robustinha. É a mesma coisa. Você ligar no wattímetro aqui. Pra ter a ferição da potência ali, ó. No galvanômetro ali. Temos outra versão aqui, ó. Que suporta até 250 watts, ó. Tá certo que é de pico também, que a dissipação é pequena aqui, né. Mas ela já tem uma mais robusta. Essa aqui é um conector N fêmea também, ó. Mesma característica. Aí temos outra versão aqui. Vamos passar todas as versões pra gente ver hoje aqui. Essa é outra versão de carga bem parecida com aquela outra que eu acabei de passar, né. Conector N fêmea também, ó. Essa aqui já suporta 150 watts. Tá vendo? Todos produtos de alta qualidade desenvolvidos aqui na nossa engenharia. Temos agora as mais robustas aqui, ó. Essa daqui, ó. Suporta 250 watts contínuos. Mesmo esquema, ó. Conector UH é um N fêmea. Mas temos aqui também com N macho. Ou com UHF fêmea. Tá bom, ó. Suporta 250 watts. Isso aí com o dissipador é bem mais encorpado, né, ó. Bem robusto pra aguentar potência mesmo. Temos a versão agora de 500 watts. Nós comercializamos aqui também, ó. Produto robusto também, ó. Essa é a conector N fêmea. Essa suporta 500 watts. Essa é a dissipação bem maior também, tá. Tem 15 milímetros aqui, ó. Chega a pesar quase 2 kilos desse dissipador aqui. Super robusto. Suporta 500 watts. Temos com o mostro medicinal, tá. Maior que 30 dB. Temos essa versão aqui, ó. Essa aqui no caso aqui, ó. 100 watts. Essa é com saída fixa de 30 dB. Então independente da frequência, da potência aqui. Ela mantém a relação de entrada 30 dB fixos aqui. Qual que é a pegada também aqui? Nós temos essa versão até 150 watts com atenuação fixa. É unidirecional. Quer dizer, você injeta aqui e recupera aqui. Tá bom? Esse é um dissipador também maior, né. Pra suportar até 150 watts aqui. Esse aqui no caso aqui, ó. 100 watts. Atenuação fixa. Temos também que tem essa mesma característica com a atenuação maior que 30 dB. Depende da encomenda ou do anúncio do produto. Tá bom, ó. Acabou, se muda a carga. Temos nossas novas gerações de cargas aqui, ó. Também, ó. 100 watts. Olha que legal. Temos também com saída atenuada. Atenuador fixa. Atenuador de marketing da dB. Esse aqui é com N fêmea, né, ó. Temos a versão aqui também, ó. A irmã dela, ó. Mesmas características daquela ali. Só que agora com N macho aqui. Tá bom? A gente vê aqui, ó. N macho. E temos outras versões também aqui. De 150 watts. 100 watts. E 250 watts. Esse aqui no caso é uma carga de 250 watts. Esse aqui é um dissipador mais encorvado também. Pra uso contínuo, ó. Conector N fêmea. Tem conector UHF fêmea. Ou N macho. Essa aqui é super 250 watts. Pra uso contínuo. Um dissipador bem mais robusto. Bonito. Conclusão. Somos uma empresa com mais de nove anos de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? Meu muito obrigado aqui. Já falei um pouquinho agora da nossa antena de novo, ó. A antena aqui do AllBand. Desenvolvida aqui no Brasil também. Da nossa engenharia. Temos para as frequências específicas. E se você chegou até aqui. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí. Não se inscreve de se inscrever no nosso canal. E você também contribui para o desenvolvimento aqui da nossa empresa. Um abraço. Meu muito obrigado, hein. Até a próxima aí. Estamos juntos. Valeu, hein. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.